E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje vou estar testando mais um jogo mobile, então bora lá dar essa conferida depois da intro. Então bora lá testar esse jogo mobile, o Rumble Racing Star, clicar aqui pra gente dar aquela conferida. Não se esqueça, pelo amor de Deus, sei que muitos de vocês assistem os vídeos, assistem as coisas, mas não dão like, gente, colé, dá um like aí também. Lembrando também, se você quiser ajudar sempre mais o canal aqui apoiando, você pode ajudar aqui através via Pix, qualquer valor financeiro é sempre muito bem-vindo. Lembrando que nos comentários tá fixado aí o link onde você pode realizar uma doação via Pix, isso ajuda demais, beleza, jogos? Bora lá ver qual é a do jogo. Bom, aqui vai ter toda uma cancinha, eu vou pular e já vamos começar. E... Beleza, pressione Start. Aqui a gente vai controlar, beleza, do jeito que eu gosto, que é pela seta. Cara, graficamente falando, ele parece até... Olha isso, velho. Beleza, saltar imediatamente um boost. Tá meio que tudo automático aqui, mas beleza. Vamos jogando aqui, usar skill. Ó, ele é estilo total Mario Kart, vamos assim dizer. Aqui é só o tutorial básico pra gente pegar no jeito, ativar, começa... Ah, a gente, pra fazer drift, a gente dá double click, né? No caso, no caso, o click duplo. Pra começar a fazer drift. Ah, entendi mais ou menos ali o que ele falou. Então tá. Aqui ele tem algumas preferências, como a gente vai preferir jogar. Eu prefiro assim. Eu selecionei a opção do meio, tá? Mas beleza. Ok. Jogo bom, aparentemente, mas vamos pular aqui e vamos começar a jogar. Lembrando que se vocês quiserem que eu trago uma série dele aqui no canal, eu posso estar trazendo, posso estar testando. E vendo como tudo funciona. Beleza. Ganhamos aqui algumas estrelas. Ganhamos aqui a Racing Emma. Ganhamos aqui o Rover, beleza. Então a gente ganhou duas coisas. Beleza. Vamos aqui então embaixo, ó. A gente dá uma olhada, cliquei ali embaixo, aqui é onde tá os Rover, é os carros, né? Cara, legal porque esse é um jogo de corrida, mas totalmente baseado em fazenda, né? Vamos clicar aqui em driver, caso não piloto. Bem legal. Os carros são caracterizados em fazenda, os personagens, as músicas. Bem diferenciado esse jogo, eu diria. O cara aqui em play, é um cara aqui em race. Beleza. De novo, galera, não se esqueçam sempre de deixar o like de vocês, que isso ajuda demais aqui no canal. Beleza? Então bora lá. Vamos começar a correr aqui, vou dar um ok. A gente vai ter a primeira corrida que vai gastar 100. Rural Carnival Race. Então é algo bem, bem de fazenda, bem rural, assim, tudo, né? Beleza. Matching completo. Ah, eu acho que ainda não é contra outros players reais, creio eu. Mas creio... É, eu acho que não. Bom, esse mapa aqui, eu acho que deve ser o mais fácil. Ó, o quanto foi no 3 e... Foi. Aí, a gente ganhou um bônus por jogar, beleza. Então bora lá. Lembrando que a gente pode fazer drift e soltar nitro, ó, quando a gente vai, beleza. Soltar aqui, ó, pra soltar... Fazer o boost. Opa. Ui, 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 ui. Boa. Tá, a gente vai andando. Última volta. Tá, esse é o mapa mais básico, eu diria. Que ele é um mapa... Apenas de um único circuito, né? Tá bem de boa. Como eu falei, é só o tutorial, né? Óbvio que depois as coisas... A gente vai evoluindo, provavelmente vai... Eu quero ver outros mapas. Porque esse é o mapa mais simplório que eu já vi, assim. É só virar pra esquerda e tal. Então, beleza. Só pra gente praticar. Então vamos pular aqui, ganhamos tudo ouro, né? Cara, muito legal esse jogo. A temática dele, na real, é bem diferente de qualquer temática, né? Que você possa ver. A gente ganhou aqui algumas coisas. O Boxman, a World, beleza. Então a gente pode clicar aqui em Play. Race. A gente... Caraca, a gente não pode ir em outros eventos. Aqui tá dizendo o quê? Aqui a gente só libera no nível 4, 5, 7, 10. Tá. Atualmente não temos nada liberado. Nem o Race Event. Aqui tem uns níveis, né? Que a gente vai liberando. Então creio eu que a gente tem que ficar jogando nesse daqui... Até onde der. Esse é o mapa... Eu só não gostei muito do mapa, galera. Não vou mentir pra vocês. Por enquanto tá muito limitado o mapa. Eu não sei se aqui vai ser outro ou vai ser aquele mesmo mapa. Apenas virando pra esquerda, né? Um mapa oval, né? Aí, é oito mapa oval de novo. Eu acho que a gente só vai poder mudar de mapa se a gente upar. E aí liberar pra correr outro. E... Beleza. Soltei aqui o nito. Tá, eu acho que quem tá jogando aqui é Playz Reais, tá, galera? Vai. Beleza. Tanto é que tá bem cagadinho aqui. Aí. Passei. Boa. Ah, mudou algumas coisas aqui, ó, galera. Soltei aqui o nito. Soltar aqui. Beleza. Vamos embora. Soltar aqui rota. Não sei o que é isso. Soltar aqui mais não sei o que. Pô, tem uma placa ali, vocês viram? Aê. Aê. Droga. Beleza. Tá, tô usando tudo que eu posso aqui, galera. Aê. Ah, isso aqui é tipo um especial, ó. Olha que da hora. A gente solta um especial ali. Beleza. Tá. É bem da hora, mas sei lá, cara. Só o mapa que eu não tô... Pelo menos é esse primeiro mapa, né? Bem, sei lá, bem limitado. Esse próximo mapa vai ter uma... Aff, velho. Droga, droga. Droga. Ah, velho. Ah, velho. Soltaram uns negócios ali que eu fiquei no último praticamente agora. Ai, droga. Ih, gente. Beleza. Os caras soltaram os poderes em mim que me lascou por completo. Então bora lá. Aê, tentar virar aqui. Beleza. Aumentar a vida. A quantidade de voltas... É, eu perdi, cara. Praticamente não ganhei nada. Tá, mas eu tenho quase certeza que isso aqui foi online mesmo, tá? Pela forma que jogou, fiquei em terceiro. Então já dá pra ver que o jogo é focado no online. Tanto é que a gente só fez o tutorial contra os bots pra entender um pouco dos comandos e tudo mais. Aí, ó. Ganhamos alguma coisa aqui. Vamos ver o que a gente ganhou. Pular. Ganhamos novos carros, né? Então você pode vir aqui, ó. No caso, em Mower. Tá em inglês essa parte aqui, tá? E a gente pode ver os carros que a gente tem, ó. No caso, que a gente ganhou. Os tratores, né? Vamos só assim dizer. Tem uns tratores aqui diferentes. A gente pode... O que ele tá pedindo aqui, ó? Pediu pra gente consertar. Tá do lado do jogo todo inglês aqui, mas a gente clica aqui. Beleza. Então a gente pode selecionar aqui algumas coisas. Ah, bom, então. Cara, eu só queria liberar mais pistas. Porque do jeito que tá aqui, jovens... A gente tá aqui em nível. Deixa eu voltar aqui pra gente dar uma olhada. Estamos no nível 3, tá? Se a gente quiser liberar alguma coisa, é a partir do nível 7. E se a gente quiser liberar uma nova pista, é a partir do nível 4. Então eu vou tentar upar até o nível 4 pra liberar isso daqui. Pra gente conseguir entender como é que ele vai funcionando, né? No caso, de liberando as coisas. Mas o jogo é focado no multiplayer. Você vai upando o seu carro, ganhando dinheiro. Liberando novas coisas. Possivelmente, tá? O jogo todo... A questão do jogo eu tô achando legal. A única coisa que eu tô reclamando um pouco é a questão da pista, pô. Pô, você vai jogando... Nessa pista aqui. Que eu não achei tão legal. Que é só uma pista oval, né? Bora lá, tentar usar aqui o poder. Demorei um pouquinho. Caraca. Beleza. Mas aqui já dá pra ver que é online, jovens. Só pela toda a questão... Beleza. Só pela questão que dá pra você ver. Aê. Tentar virar aqui. Aê. Ah, velho. Jogaram um treco de gelo em mim, velho. Sério isso, velho. Olha isso. Beleza. Vamos lá. Fiquei em segundo lugar. Beleza. A gente tem uma panela aqui. Porque eu nem sei pra que que serve essa panela. Beleza. Fazendo mais drift. Vamos indo. Soltar um negócio aqui. Tem mais coisa. Soltar aqui o poder especial. Maravilha. Aê. Ai. Droga, 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 droga. Vira, vira, vira. Ai. Droga. Jogaram alguma coisa ali em mim. Volta final. Beleza. Eu espero não perder na volta final, né, velho. Tem que perder na volta final. Ai, vira. Ah, velho. Tá, o drift é meio, é meio bugado aqui. É meio, mais ou menos, galera, o drift. Eu não gostei tanto dessa, dessa maneira do drift deles. Você tem que dar duplo clique. Beleza. Mas essa eu ganhei com fogo agora. Ganhei bem. Disparei e fui embora, velho. Disparei e fui embora. Lembrando que fica o mapinha aqui. Beleza. Primeiro lugar. Dessa vez, finalmente ganhei a primeira vitória, tá, galera? Primeira vitóriinha aí. Bem de boa. Maravilha. Tá, não se esqueça de deixar um like. Caso vocês queiram que eu grava mais vídeos desse jogo aqui. Basta vocês me pisarem aí nos comentários. Aparentemente eu não pei de nível, velho. E aí eu vou ter que provavelmente correr mais corrida. Não, agora eu pei. Beleza. Finalmente, ó. A gente liberou aqui mais coisas. Ganhamos, né? Alguém passou de mim no nível... Questão de rank. Tá. Deixa eu ver o que é isso. Mais dinheiro. Alcançamos o nível 4. Parabéns. Deixa eu ver ali, ó. Ó. Nova pista. Beleza. Realmente a gente desbloqueou coisas. Estamos desbloqueando um monte de coisas novas. Vamos ficar aqui em play. Na verdade, a gente tem aqui shopping. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no shopping. Isso tudo, né? No shopping tem aquelas coisas. Você pode comprar alguns carros, algumas coisas exclusivas, né? É uma pena que aparentemente, pelo menos eu vim aqui no menu, em questões de opções, né? Aparentemente, o jogo só tem em inglês. Os gráficos estão no normal, ou seja, já tá bem legal aqui. E ele é um jogo leve. Vamos ver se a gente liberou uma nova pista, pelo menos? Ah, liberamos sim uma nova pista, aparentemente, com a outra infarca. Então vamos correr nela aqui. Lembrando que tem outras pistas até o nível 10, por enquanto, né? Você pode estar desbloqueando, né? Mas vamos lá. Lembrando que isso aqui é um jogo online, contra outros players. É bem interessante, na real. Eu tô curtindo demais. De novo, não se esqueça de deixar o like de vocês. E se quiserem que eu traga, né? No caso, mais gameplay desse jogo, me peçam aí nos comentários. Pra nós irmos vendo. Agora, como vocês já podem estar observando. Demorou um pouquinho a mais pra achar outros players, né? Demorou uns 20 segundos. Enquanto na primeira partida que a gente tá jogando lá, demorava em torno de 5 segundos. Ah, não acredito, galera. Então, aparentemente o mapa muda, entre aspas. Mas ele é muito limitado, no sentido que é só um jogo que é ou virando pra esquerda ou virando pra direita, sabe? Não tem muitas diferenças, vamos assim dizer. Virei aqui. Então, essa questão... Ah, não. Mudou, 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 galera. Tá, mudou algumas coisas aqui. Beleza. Tá, esse mapa aqui já é um pouco mais diferente. Pelo menos, né? Aparentemente a gente... Tem algumas coisinhas aqui bem legais. Ó. Realmente, esse mapa aqui, ele já é um pouco diferente. Não é lá um grande mapa com grandes mudanças, mas já achei bem interessante ele. Tem uns negócios na pista, ó. Que vai se movendo pra você passar por cima e pegar nítro. Tipo esse daqui que tá na minha esquerda, ó. Tá vendo? Então é algo muito interessante. Tô tentando utilizar, tô tentando pegar o máximo desse negócio. Beleza. Aê. Tô pegando aqui, andando, tudo que der, o máximo. Jogando uma monte de coisa. Jogar mais outra coisa. Usar aqui meu poder blaster. Volta final, estamos. Ai, ai, ai. Tô usando o poder agora o máximo, né? Que a gente chama... Pegando aqui mais, ó. Mais drift. Beleza. Caramba, velho. Ah, vamos jogar gelo em mim. Espero que não tenha pego em mim esse poder ali. Ai, droga. Aê. Usaram aqui nitro, beleza. Cara, eu tô usando tudo que eu posso. Mas esse mapa aqui já tá bem melhor do que o primeiro, né? Mudou um pouco. Já a dinâmica, pra vocês terem noção. Mas é isso, como eu falei, pra você liberar os outros mapas, você vai ter que ficar jogando direto mesmo o mapa. Liberar outros mapas, liberar outras coisas. E esse a gente ganhou em primeiro lugar com bastante folga, até eu diria. Bastante legal esse jogo. Bem diferente de qualquer jogo assim que eu já tinha visto, né? Bom, galera. Mais é isso daí. Esse foi mais um vídeo conferindo mais um jogo. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like. Sério, que isso é muito importante. Por favor, dá um like para ajudar. Se inscreva no meu canal, se for a sua primeira vez. Lembrando que tem vídeos novos praticamente todos os dias, novos conteúdos, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho